Acompanha, acompanha a versão Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Oi, dá um estrago, fica chapadona Ai, dá o que é que é, na brisa que é bom Nós japonêsinhos, santa pra cá, rolando a fumar comigo Na brisa que é bom, nós japonêsinhos, santa pra cá, rolando a fumar DJ Japão e Cello Beats, essa aqui é mais um hit, hein? Que ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela, pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela, pra sentar e ter vida boa Ela vai pro baile de favela, pra sentar e ter vida boa Ela que é o mano KF, pra sentar e ter vida boa Ela é novinha, ela é muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela, pra sentar pros amigos da boca Ela pra sentar pros amigos da boca Oi, ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um estrago, fica a chapa agora A brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Rolando a fumar comigo A brisa que é bom Nós japonesinhos senta pra cá Rolando a fumar